E fala Master, beleza mano? Blue Master Game aqui, eu estou trazendo para vocês mais um vídeo E bom rapaziada, dessa vez aqui eu vou ensinar para vocês Como baixar, instalar e criar conta no Crossfire Mobile Coreano, beleza? Eu também vou resolver um bug, mano, que é bem chato, tá ligado? E esse procedimento que eu vou fazer aqui já vai ajudar a resolver esse bug, cara E vocês vão poder jogar de boa, beleza? Então rapaziada, já deixa o like, já se inscreve no canal E roda a intro Bom rapaziada, então vamos começar aqui o vídeo, né mano? Para quem não sabe aí, né, então já vou logo avisando, rapaziada O Crossfire Mobile Coreano é um jogo que pesa em torno de 1GB de memória, beleza? Então cara, você tem que ter pelo menos 1GB de memória para poder baixar o jogo aí, ok? Então mano, bora começar, né velho? Primeiramente, cara, vocês vão entrar no link que está aí na descrição, beleza? O link aí do Apikapuri vai estar aí na descrição, eu vou botar para vocês Vixe, mano, acho que eu estou sem o link aqui, cara Vou ter que ir nos históricos Beleza? Aqui rapaziada, ó Vocês vão entrar nesse link que vai estar aí na descrição e vão baixar, né velho? Aqui ó, pelo Apikapuri, vocês vão baixar aqui o Crossfire Mobile da Coreia, né? Apertou aqui, beleza? Agora você vai apertar aqui em inicial download, mas eu acho que não precisa, né mano? Porque já apareceu aqui um negócio aqui embaixo, aqui ó Tipo de arquivo, danificação do dispositivo, deseja baixar mesmo assim, você aperta em OK E já estamos baixando o Crossfire Mobile de Coreia, beleza? Bom rapaziada, então o que é que nós vai fazer aqui agora? Você vai ter que entrar aqui na Play Store, rapaziada Beleza? Vocês vão ter que entrar na Play Store e vão baixar esse aplicativo aqui, mano Vocês vão pesquisar o U e vão baixar esse aplicativo aqui, beleza? Ó, eu vou deixar na descrição também esse aplicativo, beleza? Vocês vão baixar esse aplicativo aqui E só isso, mano Deixou baixado? Pronto, beleza Instalou tudo certinho Vamos esperar aqui, né velho? Que a internet aqui tá de rosca Mas vamos aguardar aqui E só vamos, rapaziada Eu acho que eu vou dar até uma pausa, mano Beleza, rapaziada Download concluído Agora vamos clicar aqui, né? Vamos clicar aqui Vamos descer pra baixo Ou então clicar em próximo ali, beleza? Vamos apertar em instalar, rapaziada Vamos instalar aqui o aplicativo Bom rapaziada, infelizmente eu tive alguns problemas, né mano? Mas tamo aqui, né velho? Instalou o aplicativo, beleza Você aperta em clonco e rapaziada Você não aperta em abrir logo, beleza? Você aperta em concluir E ok, mano O que é que você vai fazer agora? Tá ligado aquele aplicativo Que eu mandei você baixar? Uh, bosta, mano Esse daqui mesmo, ó Esse daqui mesmo, peraí Aqui, ó Esse aplicativo aqui Que eu mandei vocês instalarem Beleza, mano O que é que você vai fazer? Você vai entrar neste aplicativo, beleza? Ele que vai resolver o bug De download na hora, beleza? Que, como vocês sabem Eu não sei se vocês sabem Aqui é só um aplicativozinho E quando você entra nele No Crossfire Você meio que Vai ter que fazer um monte de download Ok? E esses download meio que dá errado, rapaziada Mas com esse aplicativo aqui Esses downloads aí tudinho Não vai dar errado, ok? Então, beleza Como vocês estão vendo aqui Tá aqui o aplicativo O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar em Boster, beleza? Clicou em Boster Ele vai dar essa carregadazinha aqui De leve, marota Ok? Só espera um pouquinho Clica em OK Beleza? Tem que ativar Então clica em OK E, beleza Vamos esperar aqui Chegou em 100 Confirmar E tamo aqui, rapaziada Já podemos aqui Entrar no Crossfire Beleza? Openig em 3, 2, 1 Agora é só aguardar E entramos, rapaziada Vamos aguardar Vamos aguardar aqui agora Essa parte aqui É a parte que mais demora Tá, mano? Mas com esse aplicativo aqui Vai conseguir carregar Muito mais rápido Beleza? Então é só aguardar, rapaziada É só aguardar E esperar Beleza? Como vocês podem ver Aqui já tá no negócio Ok? E já estamos fazendo Download aqui De boa, rapaziada Não vai ter aquele erro De download Essas coisas assim Beleza? Porque sempre dá o erro, rapaziada Sempre dá o erro E com o aplicativo O Boster, rapaziada Não vai dar esse erro, ok? Mas eu não recomendo vocês Tipo, saírem aqui Desse negócio aqui Tipo, ir responder WhatsApp, Facebook Deixa carregando aqui Deixa fazendo o download E vai fazer alguma coisa Tipo, sei lá, mano Vai comer Vai na rua Comprar alguma coisa Tá ligado? Vai na escola Volta, tá ligado? Faz alguma coisa Mas não sai daqui, rapaziada Vai assistir uma série Na TV, mano Vai assistir televisão Filme Mas não sai daqui, rapaziada Desse é do jeito Que tá aqui, beleza? Porque, mano Senão o download Vai dar errado, ok? Então é isso, rapaziada Vou deixar aqui Esperando aqui Vou deixar aqui Né? E já volto Bom, rapaziada Voltamos, cara Infelizmente o download Foi concluído E eu não pude gravar Beleza? Que eu saí, rapaziada Eu deixei fazendo o download E meio que saí Eu pensei que quando eu chegasse em casa Ainda ia estar fazendo o download Mas beleza, né, mano? Como vocês podem ver, mano A hora aí foi 5h44, tá ligado? A hora aí, ó 5h44 A hora que eu cheguei em casa Eu botei Foi umas 3h, mano Pra atualizar, tá ligado? Eu botei umas 3h da tarde Por aí Pra atualizar o game E demorou, tá, cara? Demorou muito Mas vamos lá, rapaziada Vou ensinar aqui pra vocês Beleza? É... Como criar a conta Ok? Vou ensinar aqui pra vocês Rapidinho Como criar a conta E, mano É muito simples, cara Primeiramente Tem que ficar nessa areazinha aqui, ó Você está vendo Do Stovem, mano Aqui, ó Essa areazinha aqui De boa, mano Você tem que ficar aqui Tem que esperar todinho, tá, mano? Assim que fazer o carregamento Você fica nessa área E aperta No nomezinho Stovem, beleza? Que vai redirecionar Pra você Criar a conta Ok? Mano, é muito fácil, cara É muito simples criar a conta, cara É muito simples Você vai clicar aqui No nomezinho Stovem E é isso aí, rapaziada Ó É... Você pode criar a conta Opa, peraí Deixa eu tirar isso aqui rapidão Beleza Aperta aí Ok Beleza E... Pelo Google, tá, mano? Mano Se você não tiver a conta no Google, cara Mano Você... Que isso, cara? O... Assim que você cria Ou assim que você pega o celular O celular já diz pra você criar a conta no Google, cara Então você pode criar pelo Google, tá, mano? Mas se você não quiser criar pelo Google Você pode criar pelo Facebook, tá, mano? Pelo Facebook que... Pô... É... Se você também não tiver um Facebook, cara Que isso, né, mano? Que isso, né, velho? Se você também não tiver um Facebook O que você tá fazendo da sua vida, velho? Mas é isso, mano É só você clicar certinho, beleza? E vai redirecionar você, tá, mano? É só você clicar Apertar em OK Nenhum daqueles dois e beleza E desse outro aqui agora, mano Esse laranjinha Você vai criar a conta, beleza? Você clica nele Se você não tiver uma conta no Stover Eu acho que você não tem uma conta no Stover, tá, mano? Mas se você tiver a conta no Stover Você bota o e-mail aqui em cima E embaixo você coloca Se você não tiver Eu vou ensinar pra vocês como criar, beleza? Você vai ter que apertar aqui em registrar, ok? E depois você aperta aqui Pra poder botar o e-mail Você pode botar qualquer e-mail, tá, mano? Tipo, qualquer um mesmo É... Aí, ó Eu vou botar qualquer besteira mesmo Arroba Gmail Ponto com, tá, mano? Mas eu recomendo vocês botar um e-mail Que, tipo, você já saiba, tá, mano? Um e-mail que você já tenha Assim, tudo certinho Pra poder recuperar a conta, ok? Beleza? Então, mano Aqui embaixo, cara Eu vou botar a senha, beleza? Que é a palavra-chave A palavra-chave, rapaziada Tem que botar Número e letra, beleza? Eu vou botar aqui Bluemaster 123, rapaziada Acho que eu vou botar Bluemaster 123 Beleza? Você tem que botar número e letra, mano Não sei Eu acho que eu vou botar É, Bluemaster 123 Beleza? Vocês podem ver que ficou ali em cima Ficou verdinho Embaixo eu vou botar Bluemaster 123 também Pra ficar igualzinho Tem que botar a mesma coisa Beleza? Bluemaster 123 Como vocês podem ver Ficou verdinho O bagulho aqui tudo certinho, né? Agora você vai clicar em OK Beleza? Clicou em OK Agora espera, aguarda Aqui, rapaziada Você vai apertar em Aceitar Tudo Beleza? Apertou em Aceitar Tudo Aperta em Iniciar Ok? Aperta aqui, ó Em Iniciar E beleza Agora você aguarda, né? Um negocinho que vai botar pra você criar o seu nick Beleza? O seu nick Beleza? Aqui tá um negócio aqui Você vai apertar aí no negócio E vai botar o seu nick Monique aqui, rapaziada Eu vou botar... Deixa eu ver... Já sei, vou botar... É, pronto Vou botar Tutorial Blue Tutorial Blue Ok? Aperta em OK E aperta no amarelozinho ali Beleza? Aperta no amarelozinho Pra poder confirmar o seu nick Ok? Apertou aqui Confirmou o seu nick Beleza? Agora você escolhe um desse daqui, tá, mano? Eu acho que eu vou escolher... Mano, eu sempre escolho o de ouro, cara Não tem variação pra isso aqui Eu vou escolher o de ouro, beleza? É... É, eu vou escolher o de ouro, rapaziada É o único que tem de boa Aí você aperta nesse daqui de baixo aqui, ó Que você está vendo, rapaziada? Segue a bolinha, rapaziada Segue a bolinha E só vamos, mano Agora você aperta... É, agora você espera... Beleza? Carregar Vai demorar um pouquinho, rapaziada Acho que eu vou até cortar essa partezinha aqui Acho que vai demorar um pouquinho Mas beleza É só aguardar, tá, mano? Como vocês viram, mano Foi muito fácil criar conta, beleza? Essa parte aqui agora é o tutorial, rapaziada Que vai ensinar vocês a... A... Isso e aquilo, tá, mano? Pra poder jogar Beleza? Aqui está ensinando pra andar O vídeo vai ficando por aqui, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal Tá, mano? Se você não for inscrito ainda Compartilha pro amigo seu, mano É nóis Falou E tchau Hoje o clima tá blue Raja alugada Dente do bom E as dores na sangra Hoje o clima tá blue Luz a...